A coleção de verão da Rick Baby tá com tudo! Pra você que quer fazer um enxoval completinho do neném, pode vir pra cá. Olha a variedade de macacõezinhos que você vai encontrar. Eles são fabricantes, tem um preço lá embaixo. Pra você, inclusive, que quiser fazer um enxoval e também quiser revender, tá? A roupa de neném. Não pode sair daí de casa porque tá com barrigão, enfim, não pode vir até a loja. Acima de R$260,00, vocês entregam lá, Guido, é isso? Entrega isso, é o SAD, Sistema de Atendimento Domiciliar. Ligou, nós vamos atender. Muito bom, vamos mostrar, já que eu falei de preço, eu quero te mostrar aqui, olha. Macacãozinho em plush, por quanto você vai fazer? Esse aqui R$6,90. Com capuz, R$6,90 e sem capuz o mesmo preço, né? Olha que legal. Mesmo preço também, bordado e silcado. Aqui, R$6,90. Aqui, esse é banho de sol? Isso, a partir de R$2,90. A partir de R$2,90, aqui conjuntinho? R$3,90. Olha que gostoso, bem fresquinho agora pro verão, né? Isso. R$3,90 então o preço, hein? Aqui desse lado você tem muitos conjuntinhos. Opa, tá caindo, muita variedade aqui. Olha, cores, tamanhos. E todas as fabricações de vocês. Olha esse que gracinha, né? Pras meninas com alcinha, olha que charme que dá esse. Tem muitos aqui pra você escolher à vontade, viu? Agora pro verão todos bem fresquinhos. Esse aqui pros meninos, né? Isso. Olha só, ó que estampa, do jeito que eles gostam mesmo. Bem coloridão, né? Um mais lindo que o outro. Aqui pra escolher à vontade mesmo. E aqui, olha, pras meninas, pra festa, tem os vestidos também que eles fabricam aqui pra você. Esse outro. Facilitam o pagamento. Aqui, ó, enxoval completo, como eu disse. Pro batizado, pra saída da maternidade também. Pode vir que você vai encontrar, tá? Aqui tá no colorido, só em macacõezinhos. Tem os de plush ali na frente também. Enfim, vem fazer a compra aqui que você não vai se arrepender. O enxoval completo do neném. O endereço qual é? É Rua Barão de São Luís 400 e o telefone é 6239 1295. E na Martim Tenório, na Lapa, é 3834 6552. Vai comprar direto de quem fabrica, é Rick Baby.